2018, o sertanejo, não só o sertanejo, o Brasil quebrou. Com isso, algumas duplas acabaram se separando, não é verdade? Vamos conhecer as duplas que acabaram em 2018. Oh, tristeza. É sempre ruim, né, gente, falar disso. Gira a vinheta! Tem um louco preso dentro de mim Bate tanto, chega a me machucar Calado, covarde, bandido A outra, né, Bonito? Bom, eu sou o Melhor Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, para começar aqui, a gente vai citar aqui uma lista de duplas que terminaram. Se a gente deixou de fora alguma dupla, comenta aí nos comentários e também já coloca aí o que você achou da separação das duplas e tudo mais. E vocês acabam, às vezes, atualizando a gente, não é verdade? Tem aquela troca de informações, então é muito bom você comentar. Lembrando que o Jorge Matheus não está aqui não, tá bom? Primeira dupla, galera, lembrando que essa dupla ainda não saiu uma notificação... Notificação Oficial. Que aparentemente está na work show, porém não está mais, porque não aparece mais em nenhum lugar. Não posta, não atualiza mais o Instagram e tudo mais. Que é a dupla Marcos e Fernando. As evidências é que o Fernando está com uma dupla católica, que é Fernando e Ricardo. Inclusive, eles postaram esta nota aqui no Instagram da dupla Fernando e Ricardo. Nova dupla sertanejo católica do Brasil, Fernando e Ricardo. Lançamento do CD dia 6 do 1 na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. Infelizmente, a dupla Marcos e Fernando terminou. E eu vou colocar aqui a música Trocaria Tudo. Troca de homenagem, que foi pra mim uma das músicas que fez mais barulho ultimamente dos meninos. Que teve a participação da Henrique e do Juliano. E o próximo que a gente vai falar aqui não é uma dupla, e sim o trio, né? O trio Vila Bagagem, que a gente já tinha falado que ia separar todo o funk. Não, separou porque a gente sabe o que a gente está falando, né? A gente é mandiná, rapaz. Eu pedi uma informação que a gente às vezes precisa de mandiná. Gente, que a gente fala asneira. Mas ou asneira que o povo gosta, não é verdade? Asneira é de 120 mil inscritos, não é verdade, gente? Então, separaram. E agora, né, eram dois meninos e uma menina. Agora os dois meninos vão ficar numa dupla. A menina não se sabe. Mas eles que tiveram a música aí muito forte, com a participação de Maiara e Maraísa. A música Localização. E também, agora mais recente, Pijama de Ursinho, que fez um barulho. Eu gostei da música. E era um trio de excelente qualidade, assim, né? Eles estavam vindo numa crescente gigantesca, né? O DVD da localização explodiu praticamente a maioria das músicas. E é muito difícil ver isso no mercado. Porque são composições maravilhosas. Mas a gente não sabe o que rola nos bastidores. Na verdade, a gente sabe, mas não pode falar. E acho que vai crescer todo mundo ali, né? Com essa separação, os meninos vão fazer uma dupla, continuar abençoando nossos ouvintes. Já gravaram o DVD, os meninos são compositores. A gente vai colocar aqui uma homenagem à localização, que foi pra mim o hit do trio. E é difícil, primeiro o DVD tem um hit desse. É verdade. Agora a dupla Rick e Rangel. O Rick e Rangel não acabou, né? Só saiu o Rick e ficou o Rangel. Essa dupla é igual a Barbie, só troca a roupa. É verdade, é sempre. Vai ter esse troca-troca. Enfim, eu gostava muito da formação do último DVD do Rick e Rangel. Infelizmente... O Gustavo Lima apostou. Exatamente. O Gustavo apostou. A gente fez um vídeo aqui. A gente teve que retirar o vídeo, porque ameaçaram a gente. Enfim, galera, a dupla Rick e Rangel se separou, porém continuou, né? Mas assim, a gente vai colocar aqui uma homenagem, inclusive, pro Rick, porque merece. É um cara muito talentoso, produtor musical. Esperamos que ele continue no sertanejo. Sim, com certeza. A gente vai colocar aqui a música Será Que Cê Deixa, que é o hit da dupla Rick e Rangel. A gente tem que aceitar. Inclusive, a única participação do DVD lá do Afelido Carinhoso, do Gustavo Lima. Não era uma moral, porque a gente não tava entendendo. A gente sabe porque acabou, mas a gente não pode postar. Mas enfim, galera, uma homenagem aqui pro Rick e Rangel. Será que cê deixa eu cuidar da sua vida e morar na sua casa? Será que cê deixa eu deitar no seu colo, no chão, no tapete da sala? Será que cê deixa eu ser sua opção? Gente, e a próxima dupla que infelizmente acabou foi a dupla João Lucas e Marcelo. A dupla do Quero Tchou, Eu Quero Tchá. Explodiu, hein? Que até o Neymar, na época, aderiu. O Neymar tava no Santos ainda, né? Enfim. Mas essa música é mais um hit besterol. A gente vai lançar aqui uma música que eu gosto muito, que é a participação de Wesley Safadão. Agora vai ser pra valer. Agora é pra valer, rapaz. Coloca aí a música. Próxima dupla, Vitor e Matheus encerraram as atividades. Paraz, infelizmente, a gente não sabe quem vai seguir a carreira solo, vai montar outra dupla. Porém, Vitor e Matheus era uma dupla muito forte regional, que ainda não estava nacional. Na época, um tempo atrás, eles fizeram barulho nacional, porém, ultimamente, eles são muito fortes regional, né? Então a gente vai colocar aqui a música Singular. E também tem a dupla Lucas e Igor Lima, que a música deles mais, assim, visualizada no YouTube foi a música Virote, com participação do PPA. Toma que ele é seu, toma que ele é seu, pega o sofrimento e transforma em Virote, que nem eu. Lembrando, o Lucas e Igor Lima só saiu o Primeira Voz, né? Aí repôs o Primeira Voz e mudaram o nome pra Lucas e Igor. Igual eu e o Vitor, se a gente terminar... A Juliana sai fora, exato. Não sei ainda, vamos conversar sobre isso. E aí ele vai colocar outra pessoa, que vai se chamar, sei lá, Rubenilda, mas vai se chamar Juliana, porque a marca tá registrada. Vai ter que ser Juliana, exatamente. Ai, gente, que horroroso. Dê a dislike de todos os vídeos que ele for lançar, viu? Próxima dupla, Alex e Ronaldo também encerraram as atividades em 2018. Os meninos tinham uma qualidade, inclusive, ultimamente lançaram uma música que bateu um milhão aí e tudo mais. Porém, encerraram as atividades, homenagem para os meninos aqui. A gente vai colocar a música Sexta-feira, sua linda. Essa música dou bastante, hein, rapaz? É aquela música que a gente escuta, a gente sente a Sexta-feira entrando, assim, pelo nariz, pela boca, assim. É o Sexta-feira, sua linda. Muito boa, muito boa. Gente, a próxima dupla é com muita tristeza no coração. Eu acho que é a que a galera mais sentiu, assim, né? Porque era uma dupla, assim, gente, que fazia a diferença do meio sertanejo, que é a dupla Zé Henrique e Gabriel. Eles fizeram história na música sertanejo. Pode consagrar ali, ó, o top 20, vamos dizer, marcaram história. Eles estão na... Inclusive, é um vídeo para a gente fazer aqui. Os 20 nomes que marcaram, ou 10 nomes que marcaram história na música sertanejo. Entre 10 latinhas... Pode ficar com as nossas ideias para os outros meninos. Vamos gravar. Não vai copiar, não, rapaz. Está registrado aqui. Zé Henrique e Gabriel, conferem aí a música qual? Um Louco, com participação de Marília Mendonça. Lembrando, essa música é antiga, dos meninos. Eles regravaram agora no DVD, recente. Estourou no YouTube. Estourou, então a gente vai fazer essa homenagem. Porém, eles têm muita música e fizeram sucesso, né, galera? A gente só vai colocar aqui Um Louco, porque ficou muito bom com a Marília Mendonça. Inclusive, gente, eles estavam tão dentro do mercado atual que eles estavam na work show. É, realmente. Outra dupla muito boa, vamos dizer, antiga, né? Entre aspas... Raiz, né? Raiz não, é mais antiga, né? Marlon e Maicon. Essa dupla aqui, eu não estava... Eu? Não estava vendo muito trabalhos novos deles, né? Porém, eles já lançaram muitos hits. Inclusive, a música Por Te Amar Assim, Por Te Amar Assim, Felicidade em A... Não sei se canta aí, dá nisso, né? É Deus, eu não fui, fecha a boca. Fala aí, não. A dupla Marlon e Maicon, Por Te Amar Assim, confere o vídeo aí dos meninos, a música dos meninos, uma homenagem aí. Encerraram as atividades também aqui em 2018. Por Te Amar Assim, a felicidade é o meu castigo, será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo, por Te Amar Assim, deseja tu... Agora, só pra citar, galera, as duplas Jean e Duane, Henrique e Geovane. Porque o Jean voltou pro Geovane e o Henrique voltou pro Renner. Então, eles se separaram, não fizeram muito tempo de carreira e tudo mais. Então é isso, galera, uma homenagem pro pessoal aí que encerraram as atividades em 2018. Muita gente pediu esse vídeo pra gente. Então, está aí pra vocês, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram. Quentos likes. Quentos likes tá bom, né? Quentos likes nesse vídeo, tá bom? Tchau, obrigada por apertar no botãozinho vermelho aí e... Uhul!